Olá alunos, olá alunas, sejam bem-vindos mais uma vez a nossa disciplina aqui de Arte, Elaboração e Análise de um Projeto. Agora estamos chegando na aula 5, já a reta final da nossa disciplina. Já aprendemos bastante coisa, já temos muita coisa aí que a gente absorveu de conteúdo, de conhecimento, mas ainda temos uma porção de coisa ainda para analisar, tá? E aí nessa aula 5 a gente vai juntar duas aulas da apostila nessa aula aqui. Então tem um conteúdo aí bastante extenso, mas eu tenho certeza que é um conteúdo importante para vocês. Acredito que vocês vão poder entender que toda essa aprendizagem e todo esse esforço que a gente está fazendo aqui, ela vai ser importante para a aprendizagem de vocês, tá bom? Então veja bem, o que a gente vai ver na aula 5? A gente vai pegar o conteúdo das aulas 6 e 7 da apostila, tá? Então o que tiver de aula 6 e 7 na apostila corresponde à aula 5. Então todas as atividades que vocês vão estudar nesse módulo aqui, nessa aula aqui, tá lá na apostila, nas aulas 6 e 7, ok? Aqui a gente vai falar sobre aspectos econômicos e financeiros de um projeto. Afinal de contas, a economia é fundamental. As finanças são importantíssimas. A gente não consegue desenvolver projetos sem recursos financeiros, sem recursos econômicos, né? Então é necessário que a gente entenda como que funcionam esses recursos, tá? É isso que a gente vai discutir um pouco aqui nesse conteúdo da aula 5, tá certo? Lembrando que são duas aulas da apostila que a gente vai abordar aqui. Em cada uma das aulas elas vão abordar aspectos econômicos e financeiros de um projeto, só que com análise e com visões diferentes, tá bom? Então aqui na aula 5 a gente vai trabalhar as seguintes atividades. O tradicionalíssimo questionário de perguntas. E aqui, gente, a gente vai ter uma atividade diferente que é um glossário. Por quê? Porque agora que a gente está chegando na etapa final do nosso trabalho, já deu para perceber que a gente aprendeu muita coisa diferente. Já foram muitos conhecimentos que a gente adquiriu. E está na hora da gente compartilhar esses conhecimentos. Então o que eu peço, o que é necessário que vocês façam lá no glossário? É interessante que cada aluno exponha alguma palavra nova que aprendeu. A gente estabelece pelo menos umas três palavras novas para cada um de vocês. E explique o seu significado. São palavras que são determinações que estão relacionadas ao conteúdo do projeto, da disciplina. Então vocês vão lá, escrevem qual é a palavra que vocês acharam interessante e expõem a sua respectiva explicação. Esse é um trabalho legal no seguinte sentido. É importante que cada um coloque palavras diferentes. Na sala virtual de vocês, de cada polo, tem bastante gente. E como não há possibilidade de vocês repetirem o que outro colega já fez, toda vez que você vai colocar uma palavra nova, tem que ser uma palavra que não tenha sido usada por outro colega, o que eu posso recomendar para vocês? Façam isso logo, façam isso o mais breve possível, porque isso te abre oportunidades. Normalmente aqueles que deixam para a última hora acabam tendo problemas de concluir a atividade. Os prazos, fiquem bastante atentos aos prazos. O questionário de perguntas de 23 de março a 6 de abril. Da mesma forma, o glossário está previsto também para esse mesmo período. Variações vão acontecer dependendo do polo de cada um de vocês. Bom, para o melhor aproveitamento, façam o que vocês já vêm fazendo. Leia atentamente o material que está disponibilizado para vocês, siga a orientação solicitada para a realização de cada atividade, procure o mediador do seu polo para esclarecer as dúvidas, atente aos prazos de realização das atividades, explore o ambiente virtual, além de realizar a leitura do material de estudos antes das atividades. Lembre-se que todas as atividades têm prazo para ser observado. Agora que você já sabe por onde iniciar as atividades, não perca tempo. Então vamos fazer isso bem legal e nos preparar para a última aula da próxima etapa dessa disciplina, que a gente vai concluir da melhor forma possível essa matéria. Tá bom? Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, pessoal! Tchau!